A discussão semanal dessa vez é de igual para igual. Duas Hilux, que são Full Evoke, montadas em lojas diferentes, começando com a SuperShock da Deboche Goiânia. São 40 médios de 300 RMS, 20 graves de 2.000 RMS e 14 tweeters. Usando módulos Full Sound Digital, são 4 de 8.000 para os graves, 3 de 5.000 para a voz e 2 de 800 para os tweeters. Alimentando a energia desse projeto, temos 3 usinas de 320, mais 14 baterias Moura de 105 amperes e 2 alternadores de 140 amperes. Agora, vamos para a Hilux, da Digital Autosom. Ela vem com 48 médios de 300 RMS, 20 graves de 1.500 RMS e 12 tweeters. Usando módulos Full Banda, são 2 de 8.000 para a voz e 4 de 8.800 para os graves e 2 de 400 para os tweeters. O coração dessa máquina é alimentado por 2 usinas de 220 amperes e 11 baterias Moura de 100 amperes e 1 alternador de 200. São 2 Hilux montadas em lojas diferentes, mas com módulos e quantidade de baterias diferentes. E agora, eu quero saber de vocês. Telespectadores, qual projeto parece tocar mais forte? Superchoque ou digital? Sua opinião é muito importante. Então, deixe seu comentário. Superchoque! Tchau, tchau